Convidamos para o nosso quadro de entrevista, como de costume, todas as segundas-feiras para esclarecer aquelas dúvidas comuns sobre a relação trabalhista entre patrão e funcionário. E também sobre outras questões jurídicas comuns do nosso dia a dia, o nosso nobre colega e colaborador de toda segunda-feira, Dr. Gogoni. Como vai, meu amigo? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. E você, João? Então tá bom. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Satisfação em vê-los. Vamos lá? Perguntas que não param de chegar. Você ficou um pouco ausente, mas as perguntas... Não pararam. Não pararam. Quem manda é o Valmir Soares Nunes, de São Caetano do Sul. Boa noite. Estou desempregado há cerca de dois anos e parte desse período, enquanto procurava um novo emprego, gastei o valor da minha rescisão contratual para sobreviver e depois disso recorri ao cartão de crédito e principalmente ao cheque especial. Isso é muito comum, quase todos os nossos amigos têm esse mesmo problema aqui toda semana, né? Ele vive de alguns bicos e basicamente estou desistindo de procurar emprego porque tenho 51 anos e sou considerado velho no mercado de trabalho. Quero fazer uma proposta ao banco para que eu acerte todos esses saltos. Talvez um financiamento, incluindo todos os débitos e fazendo um único parcelamento. No entanto, enquanto eu não tiver algo concreto, aqui ele se refere a um trabalho, não tem como assumir uma dívida. O que ele pergunta é o seguinte, ele não quer largar a dívida, Gogoni, mas também não tem como pagar. Ele pergunta o seguinte, o que o banco pode fazer com ele e qual a sugestão para ele resolver essa questão? Difícil, hein? A sugestão é que ele reveja o contrato que ele tem com o banco através de uma revisão judicial. Porque simplesmente fazer um novo empréstimo para aquilo que já não se consegue pagar... Pois é. E não vai conseguir pagar o empréstimo também. Porque, lamentavelmente, ele está desempregado. E é uma triste realidade que o Brasil vive. Já há algum tempo, e o brasileiro não aprendeu ainda, que as pessoas com mais de 40 anos de idade são pessoas experientes. Pois é. E que merecem oportunidade. E o respeito, né, Gogoni? Acima de tudo. E um lugar ao sol, né? Dizem que queima o sol, então lugar à sombra, mas com emprego, né? Porque não se pode prescindir de uma realidade como essa das pessoas experientes, né? Não tenha dúvida. Nossa, o tempo sempre é muito curto, mas fica aqui uma dica para você que tiver qualquer dúvida. Você deve procurar o doutor Gogoni no e-mail drgogoni, arroba gmail, ponto com, ou também pelo telefone. Tem um telefone do escritório que você pode ligar. Tá lá, é 4438-2210. 4438-2210. Vale a pena você fazer uma consulta com ele sobre todos os assuntos que você tiver em dúvida. E, claro, ele vai dar todo o auxílio para você. E sempre procure um advogado para resolver a sua situação. Gogoni, muito rápido, mas extremamente objetivo e difícil. Muito obrigado. Satisfação em vê-lo. Boa semana, meu amigo. Muito obrigado a todos vocês também. Obrigado, Gogoni.